E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo legal? Vamos então para mais uma aula dessa semana. Finalmente chegamos num dos períodos mais negros da história do Brasil. Ditadura militar, 1964 até 1984, 1985. Como vai ficar um pouco extenso esse vídeo, então eu vou passar meio aceleradamente esse começo para a gente desembolcar onde a gente realmente quer chegar agora. Bom, causas. A gente já tinha visto no vídeo passado toda a convulsão que estava acontecendo no Brasil desde quando Jânio Quadros renuncia, o governo de João Goulart, o Jango, todas as situações que permearam o governo do Jango, haviam aquelas greves e passeatas, a ameaça inclusive, ou a suspeita na verdade, de um alinhamento do Jango em relação às esquerdas, a ameaça de que o Brasil ia se tornar um país comunista. Nós estamos em plena Guerra Fria Internacional, esqueci de falar isso no vídeo passado. Havia toda uma pressão internacional, o mundo estava capitalizado, estava polarizado entre duas tendências. Os capitalistas, Estados Unidos de um lado, contra os socialistas, União Soviética do outro. Você tinha todo um grande problema, um medo que o Brasil fosse uma nova república cubana, o proletariado todos tomando poder, entidades de classe achando que iria haver uma reforma agrária, que as pessoas iam perder seu poder de compra. Enfim, toda uma situação que se alastrou e culminou numa desestruturação do governo de João Goulart, do levante militar, inclusive, de alguns setores que não acreditavam, não confiavam no governo, não aceitavam a presença dele exatamente liderando o Brasil. Há o problema maior da abertura, ou seja, ele determinando a criação das reformas de base, que são reformas na saúde, na reforma agrária, na reforma escolar. E aí a coisa cresce, há a marcha da família. Aqui é uma imagem que eu já tinha colocado, inclusive, o discurso dele lá no dia 13 de março, uma sexta-feira 13, qualquer coincidência pura, qualquer situação que possa parecer por superstição, mera coincidência, a marcha da família com Deus, as pessoas, inclusive, se unindo contra o presidente, enfim, todo um clima de instabilidade que acabou gerando a instauração do regime de exceção, como os militares chamam até hoje. Os militares, grandes setores militares, dizem que não houve uma ditadura, e sim um estado de exceção, um regime de exceção. Aí nós vamos entrar em discussões que não valem a pena nesse momento agora, diante de tudo que está acontecendo, inclusive, nesse país, para a gente começar a levantar essas questões, não vem ao caso. O que é importante vocês gravarem, o que o jornalista precisa saber. O período de regime militar, o Brasil entrando nesse regime militar, primeiro que não era o único país da América Latina com essa tendência. Havia outros países que estavam na mesma situação. Paraguai, Chile, Argentina também já estavam começando a ter um movimento, já estava eclodindo um movimento militar lá de domínio, exatamente, da economia e dos estados de poder. Enfim, todo um cenário propício para isso. Também há um princípio histórico aí por trás disso tudo, né? Por quê? Se a gente volta no tempo e analisa quem estava apoiando, os militares que estavam apoiando Getúlio Vargas, lá em 1930, o movimento tenentista, já falamos disso aqui, inclusive, a gente vai encontrar um paralelo nesses mesmos caras, esses mesmos jovens tenentistas, hoje, já são militares de caserna, já são generais, já são majores, já são tenente-coronel, pessoas que já estão dentro do regime militar, com uma história dentro do sistema militar brasileiro. E que, de uma maneira ou de outra, sempre flertaram com o poder, sempre acreditaram que poderiam instalar uma visão de governo, uma visão de mundo instalada por eles na presidência da república. Uma das primeiras ações que foram, que foi a alternativa que os militares encontraram para reestabelecer o que eles chamavam de, aspas, ordem governamental, é a instituição dos atos institucionais, que seriam instrumentos legais, acima, inclusive, da constituição. E aí tem a expressão que a gente já ouviu várias vezes, o AI. E aí foram vários AI que foram instituídos. O ato institucional número 2 já extinguiu os partidos políticos e estabelecia eleições indiretas para a presidência da república. Julgamento de civis por tribunais militares em crimes contra a segurança nacional e poder indiscriminado por parte do presidente da república que fosse eleito por esse colégio indireto. E de caçar os políticos e decretar o estado de sítio. Ou seja, foi dando exatamente, através dos atos institucionais, os militares começaram a ter controle acima da constituição, em cima de algumas decisões governamentais instituídas. Havia, então, uma força de poder coercitivo. A gente já falou sobre formas e regimes de governo. Os militares acabavam tendo a sua presença justificada, garantindo, então, que o Brasil não ia cair na mão de sistemas comunistas ou de governos comunistas. Em compensação, a perda de liberdades, inclusive gradativamente, para a sociedade civil, foi o preço que todos nós pagamos naquele momento. Os partidos que foram extinguídos são esses aí. Até uma charge, né? Os nomes dos partidos e colocaram como finados, mortos, porque foram extintos. Em contrapartida, só autorizou-se a permitir, e existiu, na verdade, só autorizou-se a existência de dois partidos. A Arena, que era basicamente constituída por militares, que era a Ariança Renovadora Nacional, e do outro lado, o Movimento Popular, o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que hoje ainda é, foi há um tempo, o PMDB, e agora voltou a ser MDB. O MDB, então, está desde aquela época como uma espécie de força de oposição. O que acontece naquele momento é que a Arena era muito maior que o MDB, porque congregava a maior parte dos deputados, que naquele momento eram ex-udenistas, ex-do PSD, ex-do PTB, que acabaram ficando sem muito ter pra onde ir, e acabaram migrando pra Arena, certo? E com esse sistema bipartidário, o Brasil continuou existindo. Claro que a existência de parlamentares e deputados ficava restrita à vontade dos militares, de uma junta militar que controlava o país. De uma maneira ou de outra, a repressão é a marca principal do regime. Ou seja, a repressão é manifestações contrárias. Quando você tem um regime de exceção, a característica principal, e a gente sempre usa essa mesma métrica, isso é uma frase na comunicação geral, em quadros, em situações de guerra, a primeira vítima é a verdade. Quem morre em primeiro lugar, quem toma o primeiro tiro, é a verdade. Ou seja, é a imprensa, é quem vai falar aquilo que vai falar pras pessoas. E as pessoas só ficam sabendo das informações através da imprensa. Então, se eu censuro a imprensa, ou se eu controlo a imprensa, eu controlo o que as pessoas pensam. Basicamente, esse é o princípio. A Veja, naquele momento, estava surgindo, e surgiu, na verdade, como uma das grandes ferramentas da imprensa contrária, assim como outros setores de imprensa. Mas não todos os veículos de imprensa, olha que coisa doida, nem todos os veículos de imprensa, no primeiro momento, eram contrários ao regime militar. Pelo contrário. A Globo, por exemplo, foi uma das apoiadoras do regime militar. Os jornais Folha de São Paulo, Jornal da Tarde, apoiaram. O jornal Estado de São Paulo não apoiou. E por muito tempo, ele se manteve na trincheira contrária, recebendo censuras, sendo passada, inclusive, por crivo de censores, pessoas que eram nomeadas pelos militares, que simplesmente editavam as páginas quando elas iam ser publicadas pelo jornal no dia seguinte. Certo? Existem as lendas, né? Por exemplo, que Os Luzidas, o livro Os Luzidas, o poema Os Luzidas de Camões, foi publicado nos jornais, nas páginas do Estadão, no lugar de reportagens censuradas. Eles colocavam, recortavam o texto, a reportagem jornalística, que estava criticando o regime militar. E naquele local, eles colocavam poemas dos Luzidas, que é um dos maiores poemas da literatura portuguesa. Pois é, a piada é a seguinte. Olha, Os Luzidas foram editados no lugar dos buracos deixados pela censura no jornal Estado de São Paulo. Duas vezes. Ou seja, foram tantos cortes, tantos cortes, tantos cortes, que um poema enorme foi editado duas vezes. Receitas de bolo, que foram colocadas, poemas, imagens qualquer, para colocar no local da área que estava sendo recortada, que a censura tinha recortado, porque ali naquela pauta do jornal impresso havia algum tipo de reportagem que a censura ia lá e cortava. A revista Veja sofreu a mesma censura, inclusive, já começa, logo nos primeiros momentos, o congresso de Ibiúna, que é um congresso da União Nacional dos Estudantes, que 700 estudantes participaram e sob o cerco da polícia. A polícia chega, a força de operação especial do DOI-COD, e a polícia política, naquela época, vai lá e prende os integrantes, mais de 700 jovens que estavam fazendo uma reunião de estudantes para fazer movimentos automaticamente contrários ao regime militar. Algumas das características desse primeiro momento da ditadura, e a gente pode considerar que a ditadura teve três grandes momentos, um primeiro ensaio entre 1964 até 1968, que é a fase inicial da ditadura, os anos de chumbo, como a gente vai ver daqui a pouco, entre 68 e 72, e de 73 até 84, a terceira fase, a fase mais branda do regime militar. Não que não houvessem ainda repressões, mas foi uma fase mais calma, mas os anos de chumbo, entre 68 e 72, foram os anos mais terríveis de repressão, perseguição, atentados dos dois lados, enfim. Bom, características do regime, Caçações e perseguições políticas aos deputados que tinham sido eleitos de forma democrática e que perderam os mandatos. O deputado chegava um dia para trabalhar no Congresso, chegava lá, o Congresso proibia, barrava a entrada dele porque ele tinha sido expulso, tinha perdido os direitos políticos da noite para o dia. Censura moral e política, como a gente já falou, censura total a qualquer tipo de pensamento que não passasse por dentro do crivo dos militares. A questão do bipartidarismo, ou seja, a presença de dois partidos só que controlavam o Congresso nas ocasiões em que o Congresso ainda tinha algum tipo de atuação, o Congresso, eu estou dizendo, a Câmara dos Deputados e o Senado na Federal, os fechamentos temporários, quando havia uma pauta que não era interessante para os militares votarem, o Congresso era fechado. E aí haviam os atos institucionais que tomavam frente a partir de então e decretavam o que é que iria acontecer. Havia também uma outra prática, os decretos-lei. Eram decretos que tinham força de lei naquele momento que determinavam uma ação para todo mundo seguir, porque era exatamente aquilo que, preservando a lei, a ordem nacional era a melhor alternativa daquele momento, segundo os militares daquele período. Eleições indiretas. Há uma mania da gente achar que não haviam eleições no período ditatorial do regime militar. Sim, haviam eleições, não para presidente. O brasileiro só foi votar diretamente para presidente em 1989. o que haviam eram eleições para prefeitos, governadores, deputados, senadores e eleições ainda sazonais. Haviam também os cargos dos deputados ou senadores biônicos, que eram senadores e deputados nomeados pelo regime e que não tinham tido voto. Paulo Baluf, por exemplo, se não me falem, a memória foi senador biônico, foi governador biônico do estado de São Paulo, ou seja, não foi eleito, foi nomeado, ele é um interventor, como Getúlio Vargas fez lá na ditadura dele entre 1930 e 1945. Torturas e desaparecimentos, isso a Comissão da Verdade, que inclusive foi muito criticada por entes hoje militares e pessoas que estão no poder hoje, no governo federal hoje, criticando que não haviam torturas, não houveram torturas. Bom, se não houveram torturas, as pessoas tiveram então algum tipo de pânico coletivo, porque isso infelizmente acabou acontecendo e existem mais do que provas e relatos, além dos desaparecidos, estima-se que mais de 3 mil pessoas desapareceram misteriosamente porque tinham posicionamentos políticos ou que faziam parte de grupos que lutavam contra, grupos de resistência, os famosos e chamados como subversivos. Você teve a questão do milagre econômico, como a economia era planificada pelos militares, você teve um período, sim, de ascensão econômica muito grande, mas por quê? Porque havia um cenário também internacional favorecendo tudo isso que estava acontecendo e o injetamento, a ingestão de direito de dinheiro norte-americano garantindo uma série de obras públicas de grande vulto, de grande monta dentro do governo federal. Foi nessa época que nós tivemos, por exemplo, a construção de Itaipu, tivemos a expansão das redes de eletrificação por dentro do Brasil, tivemos a construção de grandes rodovias, a construção de Angra 1 e Angra 2, que foi a primeira tentativa do Brasil de migrar para buscar tecnologia e energia, geração de energia nuclear, mas que acabou não dando muito certo, a construção, inclusive, de rodovias grandes, como a Transamazônica, enfim, obras de grande importância e que geravam, exatamente, muita renda no território nacional. Além do que, havia uma planificação da economia, o governo sabia controlar, havia sim um trabalho econômico, isso a gente não pode negar. Se algo positivo aconteceu na questão econômica durante quase 20 anos, foi o controle e estabilidade da economia naquele momento, tá? Não que não houvesse problemas políticos e econômicos, mas não com tanta frequência, porque os militares coercitivamente resolviam os problemas de forma interna. Ufanismo, outra marca que a gente vai ver, inclusive, nos próximos slides, uma exacerbação total do direito de ser brasileiro. Meio que colocando na cabeça dos brasileiros que havia sim uma possibilidade de melhorarmos e sermos líderes do mundo, mas só se não mantivermos tudo como estava naquela forma de governo, tá? E como eu acabei de falar, as obras faraônicas. Eu vou passar rapidamente, né? Começa com o governo do Castelo Branco, que foi de 64 até 67, a implantação do bipartidarismo, a criação do INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social, que garantiu exatamente aos brasileiros a aposentadoria e o direito, exatamente, de terem dinheiro guardado pelo governo caso houvesse uma necessidade de saúde, né? Criou-se também. Já havia, né, desde aquela época do Getúlio Vargas, o Fundo de Garantia, mas há uma junção, então, de entidades federais para cuidar da aposentadoria, de servidores municipais, servidores estaduais, servidores públicos e a aposentadoria do público em geral. Criação do Banco Central, instituição de uma nova moeda, daquera o Cruzeiro Novo, e a promulgação da Constituição de 1967. Essa Constituição, para nós, que estamos estudando comunicação, foi importante porque foi criada a lei de imprensa nesse momento, que agora, inclusive, em 2009, teve vários dos seus artigos suspensos por conta da Constituição de 88. Mas essa lei, a lei de imprensa, ficou em vigor entre 67 até 2009, regendo várias vezes processos da imprensa contra, ou de pessoas contra órgãos de imprensa, e do governo contra órgãos de imprensa, certo? Bom, o governo Costa e Silva, que vai de 67 até 69, também tem algumas, alguns movimentos nesse momento que vão culminar no que vai gerar os anos de chumbo. A história dos anos de chumbo começa no governo do Costa e Silva, e vai ter um crescendo maior no governo do Médici, há um crescimento sim da oposição. Começam a ver grupos organizados se orquestrando dentro das faculdades ou de movimentos sociais, começam a ver os primeiros grupos terroristas, considerados terroristas do Brasil, VPR, Palmares, grupos que estavam se organizando para fazer algum tipo de reação ao governo. Há uma situação que consegue fazer com que a coisa piore um pouco mais, que é o deputado Márcio Moreira Alves convoca a população a boicotar o desfile de 7 de setembro de 1969. E, automaticamente, os militares que têm no 7 de setembro o seu ponto máximo fazem com que haja uma espécie de quase condenação pública ao deputado e, de uma maneira ou de outra, começam a recrudecer o sistema e prender exatamente a sociedade. É aí que começa a surgir o AI-5. O AI-5 surge exatamente como uma reação dos militares a esse crescendo de oposição que estava surgindo até então. Veja, há um problema nesse período que o Costa Silva adoece, ficou doente e morreu, o AI-12 começa a entrar em vigor até que há uma eleição indireta e aí uma junta militar se reúne e acaba colocando no poder o Emílio Garrastazu Médici. E aí nós estamos entrando na pior fase da ditadura, até vamos voltar depois, que é 1969, 68 na verdade, até 74, Os Anos de Chumbo. Eu vou voltar rapidamente para vocês terem uma noção, porque durante esse período todo há também, inclusive tem um filme que é Ex-Companheiro, que conta a história do sequestro do embaixador Charles Elbrick, que era o embaixador norte-americano no Brasil. Inclusive nessa foto aqui, eu vou usar o mouse aqui, nós temos a presença deste senhor que vocês conhecem, sim, José Dirceu, que foi ministro do governo Lula, grande parte dos manifestantes ou pessoas daquela época que tinham ligação com movimentos de esquerda, José Genuíno, o José Dirceu, pessoas, o deputado aqui, nosso ex-senador inclusive da República, Aloysio Nunes, também tinham uma participação em movimentos de luta armada. O José Dirceu era um dos caras que foi trocado, houve um acordo com grupos paramilitares terroristas brasileiros considerados terroristas que sequestram Charles Elbrick, tratam, inclusive, o embaixador muito bem, mas sequestram ele e em troca da liberdade dele pedem a soltura de alguns membros de movimentos sociais contrários ou de luta armada que são libertados mas embarcados e enviados para o exílio. Porque havia exatamente essa política também, a política do exílio. havia uma política interna nacional de que aquele preso político que não estava de acordo com os ditames era dada a ele o direito de se exilar. O governo pagava a passagem para ele ir embora. Então ele ia embora e não voltava mais. Ele deixava tudo. E depois a coisa foi piorando tanto nesse período em que o exílio era compulsório. Se a pessoa não era presa e torturada para entregar outras pessoas, ele era preso e exilado. Dia de manhã botava o cara no avião à tarde e à noite ele estava na França. Só que sem dinheiro, sem nenhum tipo de renda, sem saber em que país estava e deixava o Deus dará. As comunicações com a família eram extremamente difíceis. Não havia ligação telefônica com tanta facilidade como é hoje. Ou as famílias ficavam sendo monitoradas por conta exatamente da possibilidade de vazamento de informações. Enfim, todo um movimento que reprimiu exatamente essas manifestações contrárias. O Daniel Azulay, que inclusive nos deixou recentemente, faz uma piada. Ora, meu filho, cadê o senso de humor? Os militares, os milicos, é uma caixinha de brinquedo, caixinha de robôs batendo nas crianças. Porque a situação começa a piorar. E a imprensa começa a ter uma época de produção cultural, de produção jornalística muito melhor do que os anos que estavam surgindo até então. É a época das músicas de protesto, é a época que os atores, as atrizes, do teatro de vanguarda, do teatro de revista, do teatro de arena que vão surgindo, vão se manifestar contra e usar a cabeça e intelectualidade contra os militares. O jornal Pasquim, por exemplo, que acaba tendo uma linha mais de humor, é uma das rochas contrárias, exatamente, ao movimento ditatorial e foi enormemente censurado. Ou seja, há uma mudança na presença do jornalismo nessa época e no enriquecimento dessa criação jornalística para criticar o regime militar. Entrevistas famosíssimas, com bom humor, mas sempre com pé na crítica contrária ao militarismo, à figura do militar. O milagre brasileiro, como a gente acabou de falar, porque em compensação, enquanto havia o recrudescimento do regime, com prisões aleatórias, com torturas, com exílios, havia exatamente a ideia de que o Brasil estava numa melhor época do mundo, na sua melhor época econômica. Aí havia a grande ilusão, né? Economia vai bem, o povo é que vai mal. O índice de terrorismo aumenta, são atentados que vão acontecendo, movimentos muito radicais também do lado dos contrários ao regime, começando a fazer várias ações para combater o regime. Há uma ideia de guerrilha, mas a mensagem é que nós temos que seguir para frente. Os militares continuam dizendo, olha, ignore os problemas, vamos para frente. Então, usando exatamente essa tríade, ufanismo, ou seja, você tem que ficar muito feliz pelo país em que você mora, nós vamos censurar os contrários, nós vamos torturar aqueles que são contra a nossa linha de pensamento. Havia também uma campanha nacional, como eu estou dizendo, do ufanismo, ninguém segura mais este país, e a ideia de instituir nas escolas, inclusive, e isso foi por muito tempo ainda, vigorou por muito tempo, conteúdos escolares que falavam exatamente das características do Brasil, da presença, o sonho do menino, do jovem, incutir na cabeça do jovem, que a melhor carreira que ele podia ser era a carreira de militar. Se ele quisesse ser soldado, ele ia ter toda a estrutura social a seu favor, entre outros motivos. A campanha do Brasil ame ou deixe, inclusive uma curiosidade, que persiste até hoje, eu não sei se alguém de vocês já viu essa situação acontecer. Reparem nos carros fortes que abastecem os bancos, ainda atrás de alguns deles, existe o desenho de uma bandeira do Brasil. Por muito tempo, os carros oficiais do governo, ou carros de segurança, vinham com esse adesivo. Brasil, ame ou deixe. Que era a campanha exatamente para que aqueles que querem contrários ao regime fossem exilados ou fossem embora por conta própria. Aqui eu coloquei uma frase do Médici, que é uma frase emblemática, Sinto-me feliz todas as noites quando ligo a televisão para assistir ao jornal. Enquanto as notícias dão conta de greves, agitações, atentados e conflitos em várias partes do mundo, o Brasil marcha em paz rumo ao desenvolvimento. É como se eu tomasse um tranquilizante após um dia de trabalho. Ou seja, o mundo todo podia estar caindo, mas o Brasil, por conta dos militares, está indo tudo bem, muito bem, obrigado. Era a ideia, era a propaganda naquela época, que era instituída de forma nacional e de uma certa forma gerando frutos. A Copa de 70, por exemplo, todos vocês, se vocês puderem, pesquisem aí no YouTube, 90 milhões em ação, é a música, é a música principal, é a musiquinha, é o jingle da seleção brasileira, é a marchinha da seleção brasileira que dizia, 90 milhões em ação para a Frente Brasil do meu coração. Vamos juntos, vamos, para a Frente Brasil, salve a seleção. Ou seja, podia estar todo mundo sendo morto pela ditadura, mas nós ganhamos a Copa, que feliz que nós somos. Então houve a vitória aí, o próprio Médici recebendo os jogadores que ganharam a Copa, que na verdade há várias teorias da conspiração que dizem que a Copa foi comprada, mas aí não tem comprovação histórica nenhuma, não temos como a gente afirmar categoricamente, mas o que fica é que naquele momento a Copa serviu para meio que calcificar a ideia dos militares. Olha, estamos indo tão bem que até a Copa nós ganhamos, aí foi o tricampeonato, foi quando a taça Július Rimei veio definitivamente para o Brasil. Já no começo, aí já é o começo do fim da ditadura, entre 74 e 79, que é o governo Geisel, e depois vai terminar com o governo Figueiredo. Aí começam a haver alguns tipos de relaxamento. Primeiro, poder judiciário sendo reformado. Há uma mudança na estrutura, ou seja, começam a voltar para os poderes de julgamento de crimes civis por civis e não por militares mais. Depois, o AI-5 é revogado. O AI-5, ele garantia, por exemplo, que a polícia poderia fazer uma batida preventiva contra uma pessoa subversiva sem mandado judicial. A censura prévia existia em qualquer situação. As liberdades individuais, por exemplo, estavam todas cerceadas. Você não tinha direito, por exemplo, de se manifestar publicamente. Direito à greve estava cancelado. Ou seja, o AI-5 vem para fechar todas as formas de pensamento e de estrutura de liberdade de expressão naquele momento. Acaba que, então, no governo Geisel, o AI-5 é revogado. Tiram e voltam alguns direitos de liberdade e de manifestação social. Há, sim, uma movimentação para a movimentação o surgimento de partidos políticos, o surgimento de alguns movimentos sociais, grevistas, sindicais, começando a se organizar. Mas, no meio disso tudo, infelizmente, vem o assassinato do Herzog. Eu tenho até uma foto aqui, que é a foto que mais é triste nesse momento, mas a gente tem que falar do Vladimir Herzog, que era o chefe de reportagem da TV Cultura e que é sequestrado, em tese, para levantar informações com ele às quatro da tarde e às oito da noite ele aparece suicidado, vamos dizer assim, dentro do DOICOD em São Paulo. Uma tragédia e aí a gente olha, só pela foto você consegue comprovar que para uma pessoa cometer um suicídio numa situação dessa, a pessoa queria realmente cometer suicídio. Lógico que não. Ele foi assassinado, depois criaram, armaram uma situação de que ele cometeu suicídio. Ele era um pai de família, uma pessoa super respeitada do meio jornalístico. Isso começa a denotar contra os militares. até a capa da Veja, Justiça Sem Violência, o presidente não admite torturas. Quer dizer, veja, a própria Veja dando a entender que o presidente reconhece que as torturas aconteciam no Brasil. Aqui, a briga, a disputa pelas duas lideranças políticas que surgiram naquela época, o Ulisses Guimarães, que era o presidente do MDB, e o Francelino Pereira, que era o presidente da Arena. E aí, o processo de anistia. Começa o movimento de anistia. O que era a anistia? A liberdade, ou seja, a limpeza das fichas criminais daqueles manifestantes ou presos políticos que estavam exilados do Brasil, que poderiam ganhar o direito de voltar ao Brasil sem pagar pelos seus crimes. Ou seja, primeiro que não havia um crime, mas conseguir voltar para o Brasil sem ter que ser condenado a nada ou ser preso. A campanha começa e ela só vai tomar corpo mesmo no governo Figueiredo, que inclusive vai decretar a anistia possível, como ele dizia. E em compensação as obras gigantescas. Aqui é uma propaganda do próprio governo dizendo, pense num carro capaz de andar pela fronteira da Amazônica. Agora é possível. Então veja, você tinha um contraponto. A ditadura trabalhava com isso. Mostrava exatamente a rigidez de um regime, mas com a liberdade, com alguns princípios de liberdade, mas criando obras que poderiam sanar a economia do Brasil. Até que chega o governo Figueiredo, há um processo de redemocratização gradual, que vai inclusive culminar em 1980 com a eleição dos governadores, a permissão do voto direto dos governadores, não mais governadores biônicos ou nomeados, anistia aos presos políticos exilados, anistia ampla, geral e restrita, aquela pedida, mas foi uma anistia possível, como eles disseram. A vinda de alguns dos exilados, sem pagar por crimes, mas meio que deixando esses caras sob vigilância. A extinção do bipartidarismo e o surgimento de outros partidos, e aí surgiram outros, o PT, o PT do B, o PTB, o PDT, etc. Até que começa a surgir um movimento direto já e as eleições indiretas que vão vir por conta da pressão social que vai acontecendo. E aí aqui pra gente ter algumas noções, eu passei aqui, coloquei alguns slides, como que eram os espadachins, o Lula, o Brizola, o Ulisses Guimarães e o próprio Tancredo Neves, lutando, os quatro, ficamos assim, então ficamos assim, um por quase todos, todos por eventualmente um ou outro, brincando com os espadachins, o pessoal da França, os três mosqueteiros, na verdade eram quatro mosqueteiros. E aí, é o que eu acabei de falar, a anistia ampla, geral e restrita, o Figueiredo deu anistia possível, mas as pessoas ainda assistiram, porque elas queriam a liberdade não pela metade, queriam a liberdade de todos os crimes, inclusive daqueles que estavam presos, porque muitos ficaram presos nos porões da ditadura e não foram para as famílias no primeiro momento. Depois, o surgimento das greves, que começam em 79 e vão ganhar força em 80 e surgem, inclusive, algumas lideranças, uma delas, Luiz Inácio Lula da Silva, que depois vai se tornar presidente, no ano 2003, mas ele começa a puxar exatamente a força sindical, as manifestações que vão tomando um corpo muito grande e que, a partir do poder de movimentação dessas massas, começa a abrir a discussão para que o governo flexibilizasse e desse a possibilidade do brasileiro votar para presidente, o que determinaria o final da ditadura. Em compensação, também surge outra liderança, Fernando Henrique Cardoso, que acaba sendo eleito senador de 78, mas tem uma força intelectual muito grande. Na esteira disso, José Serra, o próprio Ulisses, o Leonel Brizola tem uma participação importantíssima novamente na história do Brasil, Mário Covas, lideranças que vão surgindo nesse meio político, que vão ser os mentores, os cabeças, vamos dizer assim, do movimento Diretas Já. E aí a gente já deixa o gostinho para a aula de semana que vem, quando a gente vai falar sobre a esperança de novos tempos e a redemocratização do sistema político brasileiro com as Diretas Já. E aí o surgimento de personagens icônicos como Tancredo Neves, José Sarney, etc. Ficou grande, é importante que vocês revejam esse vídeo novamente, para que a gente consiga passar por esse período que nós estamos passando, passando bem, mas tendo conteúdo. Tá legal? Revejam esse vídeo, acompanhem o movimento, o material que eu vou disponibilizar para vocês e a gente se vê semana que vem com tempos melhores além da ditadura. Ok? Um grande abraço, valeu!